Isso é apenas um gosto. Agora trabalhamos juntos na tentativa de evitar roubos. Vamos assistir as cenas de roubo de arte e julgar o quanto elas são realistas. Conheço um museu que tem lasers. É um museu de história da arte em Viena. Mas acredito que não seja assim desse jeito. Repare o jeito que ele consegue se mover em volta desses lasers. Eu fico tipo, o que é isso? Capoeira, você é louco? Isso não existe. Mesmo se existisse algo assim. Não encostar em nenhum dos lasers. Isso seria uma coisa. Praticamente impossível. Mesmo se você estivesse vendo onde estão. Sem usar spray ou algo do tipo. Ainda assim, seria impossível. O tempo de treinamento para esse movimento levaria quase um ano. Nesse tempo a coleção já mudaria. Pois o que está exposto muda em um ano. E você ainda estaria praticando. Nunca precisei estudar um alarme. Por muito tempo. Quero dizer. Quando vejo um prédio que quero entrar. Vejo como posso entrar. E vejo qual é o sistema. E então? Eu estudo por um minuto. Sei logo se consigo hackear o sistema ou não. Deve ter muitos sensores. Acho que pelo menos uns 20 ou algo assim. Sempre tem um, dois ou três. Dois em um canto. Que detectam toda a área. Eu realmente duvido que a tecnologia fique tão perfeita. A ponto de impedir que roubos de arte aconteçam. Porque você sabe. Sempre há um botão que pode desligar. E mesmo que não encontre um botão. Você pode usar uma arma. Um ladrão normal. Não faria um roubo assim. Porque ele não tem habilidade. Ou a coragem para fazer isso. Porque parece muito assustador. E eles tem medo de ir para a cadeia. Se não pode cumprir a pena. Não faça o crime. Fiz vários crimes. E cumpri a pena. Cumpri por bastante tempo. Dou a nota 10 a esse filme. Estou brincando. Dou a nota 0. Você nunca deve falar com um guarda. Senão ele pode lembrar do seu rosto. Você sempre tenta evitar de ver um guarda. Esses na cena. São os guardas disfarçados. É impossível estar em um museu desse jeito. Dá para ver que esse cara está armado. Ele está carregando uma arma de choque. Na Holanda. Não seria permitido nem entrar. Nunca vi esse tipo de portão. Provavelmente existe em algum lugar. Talvez no Louvre. Quando isso acontece. Quando o alarme dispara. Esse tipo de portão desce. Isso até pode acontecer. Mas não em um museu. Em um museu ele não desce assim. Na maioria das vezes. Se eles tem portões assim. Como mostram na cena. Eles descem quando eles fecham o museu. E então os prendem no chão. Ou na parede. E depois disso. Eles não abrem mais. Mas ela não desce assim de repente. Como mostram. Quando o alarme dispara. Só porque a pintura saiu da parede. Meu Deus. Você não pode fazer isso. Aparentemente pode. Ele pega uma pintura a óleo. E a dobra no meio. Imagine isso. A pintura é pregada em uma maca de madeira. Então ela quebraria. A pintura. Na maioria das vezes. Está junto com. Como se chama. Um acrílico protetor. Então você não consegue tirar facilmente. Porque está presa. Você levaria um bom tempo. Para desgrudar um do outro. Roubos em filmes. Especialmente os de arte. São normalmente feitos por um cavalheiro. Mas na realidade é diferente. Normalmente esses roubos. Estão ligados ao crime organizado. Lido com mafiosos. Com traficantes. Com terroristas. Para dar um exemplo. O segundo quadro mais procurado. O segundo na lista dos mais procurados do FBI. É o Caravaggio. Foi roubado em 1969. Em Palermo. Na Sicília. Dizem por aí. Que ele está pendurado. Em uma sala de reunião. Dos chefes da máfia. Então é esse o tipo de pessoa que temos que lidar. Na maioria das vezes. Quando se trata de roubos. É erro humano. Porque você sabe que quando você está em um museu. Nunca acontece nada demais. Então. Quando algo acontece. Todos entram em pânico. Eles ficam nervosos. E esquecem as regras. Eu dou a nota 3. Nossa. Foi generoso. Dou a nota 2. Você vê na cena. Duas pinturas que foram roubadas. Mas não estavam no filme. Elas estavam mesmo na casa do meu amigo. Essas são as duas pinturas que tornaram o Octavio famoso. Os dois Van Goghs. Que ele roubou em 2002. Mas na verdade. Elas não estavam no sofá. Elas ficaram embaixo da cama dele. Ele as vendeu para um chefe de máfia. Na Itália. Que mais tarde. Usou as pinturas para conseguir uma sentença menor. Então. Felizmente. As duas obras voltaram inteiras. Já aconteceu também algumas vezes. Da pessoa roubar uma obra de arte. E descobrir que não pode vendê-la. Entrar em pânico. E então a destrói. Quando isso passou na série Lista Negra. Meu telefone não parou de tocar. Eu estava atrás dele. E agora que ele parou de fazer roubos. Estamos trabalhando juntos. Tentando evitar que essas coisas aconteçam. Arthur tem seus contatos. E suas informações. Ele não me conta tudo. Saio na rua. E falo com o meu pessoal. Que não falaria com ele. Com isso. Pensamos em coisas que outras pessoas não conseguiram. Para mim. Isso era algo. Com que eu poderia ganhar algum dinheiro. Eu não sabia que pessoas saiam feridas. Quando as pinturas eram roubadas. Eu não sabia na época. Mas agora sei que pessoas são feridas. Se pinturas são roubadas. E essa é uma das razões pelas quais eu trabalho agora para conseguir pinturas de volta. Vou dar a nota 10. Ela é tipo a diretora do museu. E ninguém se aproximaria de você assim em um museu. Muito menos a diretora. Toda a arte que foi roubada da África está em alta agora. Países da África estão exigindo essas peças de volta, pois foram roubadas durante a era colonial. E muitos desses objetos têm um significado espiritual para esses países. De fato, fui um dos primeiros no ano passado a trazer de volta uma dessas peças. Foi uma coroa de imperatriz roubada da Etiópia. Nós a pegamos de volta e a entregamos ao primeiro-ministro da Etiópia. Eu vou dar um descanso. Esse é um tipo de roubo que tem ajuda interna de alguém que trabalha no local. Alguém que sabe exatamente o que tem que fazer. É bem fácil ter contato com alguém que trabalha nesses lugares. Já fiz umas vezes. Tente achar alguém com problemas com grana ou que tenha dívidas. Fico observando aonde vão. E então eu esbarro neles dizendo. Desculpe, você quer beber alguma coisa. Mas na cena tem algo estranho. O cara vem sem esconder o rosto. Ele quer ser notado. Ele chama a atenção. Não é realista. O problema é que os museus existem para o público. Eles não são uma fortaleza protegida. Por isso, é muito difícil impedir que alguém pegue alguma coisa de dentro do museu. Você não pode colocar todas as pinturas, como a Mona Lisa, atrás de um vidro. Nunca ouviu falar de um roubo de arte em que pessoas foram mortas. Na cena, eles atiram nas pessoas como se estivessem em uma guerra. Não é assim. Digamos que você roube uma obra com um crime assim. Você não conseguiria vendê-la. Seria muito difícil. Pessoas morreram no crime. Dou a nota 2. Tem um caso que eu conheço que eles fizeram nesse rapel. foi há alguns anos na Inglaterra, em um armazém. Eles desceram de rapel nesse armazém e o roubo durou mais ou menos 5 horas. Roubaram 200 livros raros, entre eles, as primeiras edições do Galileu, no valor estimado de 3 milhões de dólares. Ele fica pendurado, segurando uma espécie de vidro protetor. Além disso, tem o fato de que ele está bastante suado. Mas naquela época, não tinha exame de DNA. Então era possível. Mas agora, se você fizer isso, eles te pegam depois. Em duas semanas, eles estarão em sua casa. Na real, é muito pesado. Acho que é impossível levantar isso desse jeito. Você precisaria de algum tipo de aparelho para conseguir fazer isso. Isso de substituir a obra realmente acontece. O caso mais espetacular foi há 20 anos, na Venezuela. Um cara estava andando por aí, visitando galerias de arte, e queria vender uma pintura chamada Odalisca com calça vermelha, feita por René e Matisse. Mas todos riram dele, e disseram que era falsa, porque a verdadeira estava em um museu na Venezuela. Então todos riram dele, mas houve um negociante de arte que ficou desconfiado, então ele ligou para o museu, e perguntou se essa pintura estava lá. Eles foram checar, e descobriram que a pintura que estava no museu, era uma falsificação. De alguma forma, alguém havia trocado a pintura verdadeira, por uma falsificada. Imagine só, você achar que tem duas pinturas reais, dois Van Goghs reais, e você as vende para um chefão da máfia, e depois descobre que eram falsas. Você é um homem morto. Coisas desse tipo já aconteceram, por essa razão, vou dar uma nota 7. Eu dou um 4. Não é assim tão ruim. É divertido de assistir. É divertido de assistir. Você nunca vai para sua casa, após roubar uma pintura. E também, ele está tocando nela com as próprias mãos. Nem sequer usa luvas. Você nunca toca na pintura, por causa do DNA e impressões digitais. Há alguns anos, encontraram uma obra do Degas, em uma mala em um ônibus, e a polícia perguntou a todos, mas ninguém reivindicou a obra. Isso de colocar em malas realmente acontece. A maioria das pinturas que eu vi, sempre estavam em um saco. Um saco de lixo. Em uma bolsa esportiva. Ou algo do tipo. Um erro comum que costuma ser cometido nos filmes de Hollywood, é que a Interpol não tem agentes em áreas fazendo prisões. A Interpol é uma agência que coleta informações, e as distribui ao redor do mundo. É um trabalho muito importante, mas essas pessoas estão sentadas atrás de uma mesa. Mas repetidamente, Hollywood as tira de suas mesas, dá a elas uma arma, e permite que façam prisões. Isso não acontece. Sei que é verdade, porque fui extraditado pela Interpol. Ele estava falando com policiais espanhóis. Não falou nada para mim e foi embora. Ele me levou até um aeroporto, e me colocou em um avião. Eu amo todas as pequenas pontas. Não existem muitos detetives de arte no mundo, policiais que se dediquem exclusivamente à arte. Alguns deles até têm conhecimento de arte, mas muitos não fazem nem ideia. Mas vamos ser sinceros. Sobre o jeito que ele segura a pintura, eles não permitiriam que ele tocasse na pintura assim. Eu diria um 5 ou um 6. Um 3. Estão todos voltando. parecido, mas não sei de nenhum roubo em museu em que isso tenha ocorrido. Se o seu sistema de segurança cair por engano, tenho certeza de que existem regulamentos ou protocolos sobre o que devem fazer. Você tem câmeras normais e câmeras escondidas, mas o que mais me impressiona é que em muitos casos, quando acontece um roubo, eu chamo a polícia e pergunto onde estão as imagens da câmera. Eles dizem que estão consertando as câmeras no momento. É como se todas as câmeras de todos os museus do mundo o ano inteiro estivessem sendo consertadas. Cofres sendo escondidos atrás de pinturas. Isso realmente acontece. Mas os ladrões sabem disso, então esse é o primeiro lugar que procuram, e se não sabem, no momento em que tiram uma pintura da parede para roubá-la, eles veem o cofre e pensam um bônus. Isso já aconteceu comigo. Nunca fui atrás de um cofre. Fui atrás da pintura e às vezes tinha um cofre. Ouviram isso? Não tentem isso em casa. Não façam. A porta é a coisa mais difícil, porque é muito grossa, e tem o seu próprio mecanismo. Você sempre passa pela parede, por debaixo do cofre, pelo fundo do cofre. Você vai sempre pelos pontos fracos. Eu ouvi a música quando estava indo roubar algo, para sentir um pouco mais de adrenalina. Eu daria uma nota 4. Sim, 3 ou 4. Não acho que você tenha sido introduzido. Sam, é o seu vizinho, Sr. Rembrandt. O cara que está com o George Clooney é baseado em uma pessoa real. Seu nome é Harriet Linger. Era uma criança judia e morava em Karlsruhe, na Alemanha, a poucos quarteirões do museu onde essa pintura estava pendurada. Ele sempre quis muito ver essa pintura, mas não era permitido, porque ele era judeu e não podia entrar no museu. Porém, alguns anos depois, sua família foi para os Estados Unidos, fugindo dos nazistas. E quando a guerra começou, Harry se juntou ao exército e a sua unidade militar teve que rastrear toda a arte roubada por Adolf Hitler. Eles foram até uma mina de sal em Altalsi, na Áustria. E para a surpresa de Harry, ele viu essa mesma pintura que queria ver quando criança, esse Rembrandt. Sendo um sargento americano, ele mesmo a trouxe de volta. Que história! Os nazistas roubaram milhões de peças de arte na época. Foi dada a ordem para destruírem tudo, mas o segundo homem no comando da SS, o Kaltenbrunner, impediu que isso acontecesse. Por fim, acabaram não sendo destruídas, conseguiram todas as peças de volta. Essa é uma cena interessante. Aqui, você vê uma pintura chamada Retrato de um Homem Jovem, de Rafael. Ela é considerada a pintura mais importante que ainda está desaparecida desde a Segunda Guerra Mundial. Mas, obviamente, ela não estava junto com as outras nessa mina de sal em que foram. Até eu ainda estou procurando por essa pintura. Os nazistas destruíram muita arte, mas era arte moderna. A ordem foi dada para destruí-las, mas não aconteceu. Pelo realismo, eu dou a nota 9. Essa pintura aí da cena. O retrato do Duque de Wellington, de Francisco Goya, foi roubado em 1961 e em 62, quando esse filme foi lançado, ela ainda estava perdida. Os produtores do filme pensaram em fazer uma piada interna em colocá-la no filme. O verdadeiro ladrão foi pego alguns anos depois, mas não era o Dr. Noll. Era um taxista de Londres. Esse filme influenciou muitos ladrões. Eles roubavam uma pintura e iam procurar o Dr. Noll para vendê-la. Mas não tem muitos Dr. Noll no mundo. Afinal, por que compraria uma pintura roubada se pode comprar uma normal? Você não pode mostrar uma pintura roubada para seus amigos nem para os seus filhos. Por isso, não há muitos Dr. Nolls. Mas a polícia sabe disso, então, eles decidem entrar no jogo. Por isso, se você encontrar um Dr. Noll, provavelmente é um policial disfarçado. É um clássico de James Bond, vamos dar um 10. Não assisto muitos filmes de Hollywood, porque com o tipo de trabalho que faço, às vezes eu sinto que eu mesmo estou num filme. Uma vez recuperei um Picasso no valor de 70 milhões de dólares. Mas antes de devolvê-lo ao proprietário, pendurei ele na parede por uma noite. Imagine um Picasso no valor de 70 milhões na sua parede. Só havia um cara no mundo que saberia o que é ter esse tipo de pintura roubada em sua parede. Liguei para o Woke e disse, você não tem ideia do que está na minha parede. Ele disse e me fala, eu disse, um Picasso no valor de 70 milhões de dólares. Então ele ficou quieto por uns segundos e me perguntou se eu não ia sair de casa naquela noite. Obrigado por assistir. Se quiser ver mais, clique no vídeo acima.